Prefeito, a questão do senhor, o senhor acabou de falar dos moradores em situação de rua. Como funciona o acolhimento em São Caetano? O senhor tem equipe para isso, viaturas, tudo certinho, né? Nós temos uma secretaria de assistência, eu só queria pedir para o Tiago, faça a mão, Tiago, o Tiago é secretário de assistência e inclusão social. Nós temos uma entidade, que o Tiago vai explicar para vocês aqui, que faz todo o acompanhamento do morador em situação de rua e depois as entidades que trabalham em parceria conosco na prefeitura. Faça a mão, Tiago. Por favor, Tiago. Nós temos um serviço de abordagem social todos os dias, das 8 às 10 pela EFIP, contratada pela Cofutura, e das 10 às 8 da manhã pelo serviço 0800-7156, tá? As pessoas em situação de rua acolhidas pela equipe de abordagem são encaminhadas para a Evida e para o Larboniposo, que são as duas instituições parceiras que fazem o acolhimento durante toda a campanha do inverno. Então, o inverno seguido para nós vai de 1 de junho até 30 de setembro. Não tem questão de temperatura, é... É o período. É o período. É o período. E eu quero só, desculpa, complementar, que nós estamos preparados para precisar, como já teve outros anos que nós tivemos necessidade de abrir, uma terceira unidade absolutamente direto pela prefeitura em parceria com uma dessas entidades. Então, se esse número, que a gente espera que não cresça, mas se porventura ele crescer, há uma estrutura, um stand-by aí para avançar nessa questão do mudador de luta.